A cidade de Batatais, na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, se destaca pelos belos jardins, considerados os mais bonitos do país. Quem assistiu ao filme Eduardo Mão de Tesoura, até pensa que o personagem passou por lá. O município de Batatais, região de Ribeirão Preto, vem como principal atrativo as telas de Cândido Cotinari, expostas na Catedral da cidade. A igreja também chama atenção pela beleza de sua construção, que tem como modelo a Basílica de São Pedro. O que torna Batatais ainda mais especial são seus jardins, que já foram considerados os mais bonitos do país. Eles exibem a arte da topiaria. São esculturas feitas em plantas, comuns na Europa, mas quase inexistentes no Brasil. Os jardins da Catedral de Batatais ganharam este visual na década de 20, quando um imigrante italiano trouxe a topiaria à cidade. Depois que ele morreu, as esculturas ficaram sem manutenção. Só há seis anos, um jardineiro da prefeitura decidiu se aventurar e aprender sozinho a arte da topiaria. Paulo Sérgio Bergamo de Lima, resgatou o trabalho deixado pelo italiano e está refazendo o jardim da cidade. Quando você começou a fazer os trabalhos, já não havia mais nada aqui, praticamente. Não, não havia mais nada. Existia plantas assim, só que já não existia mais o formato da planta. Eu até recuperei algumas plantas antigas, que eu não quis arrancar por ser uma planta histórica. Tem um passado que já foi um passado muito brilhante, que deu um efeito muito visual à praça. Preocupada em não repetir a história e dar continuidade à arte, a prefeitura vai iniciar o primeiro curso de topiaria do país, voltado às crianças. Nós já plantamos no CAIC, nos jardins do CAIC, que é uma área muito grande, de mais de 18 mil metros quadrados, várias árvores, que é o cedrinho, é um cipreste que se chama, a árvore adequada para fazer as moldagens dos desenhos de objetos, de animais, de pessoas. O Jornal da Manchete, segunda edição, vai ficando por aqui.